Bom dia, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor, o Senhor Espírito Santo venha orientar, dirigir, fazer com que os teus servos venham perceber, perceber o significado do que é seguir e servir o Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, para que depois dessa mensagem, depois dessa palavra que o Senhor der, então, aquelas coisas que estão no nosso meio, podres, sejam retiradas, eliminadas, para que só fique o joio, o trigo, o joio seja arrancado e o trigo fique para que a gente venha reproduzir muito mais do que temos reproduzido até então. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Podem sentar. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Bom dia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor, o Senhor Espírito Santo venha orientar, dirigir, fazer com que os teus servos venham perceber, perceber o significado do que é seguir e seguir e servir o Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, para que depois dessa mensagem, depois dessa palavra que o Senhor, que o Senhor der, então, aquelas coisas que estão no nosso meio, podres, sejam retiradas, eliminadas, para que só fique o joio, o trigo, o joio seja arrancado e o trigo fique para que a gente venha reproduzir muito mais do que temos reproduzido até então. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Podem sentar. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, Jeremias capítulo 2, e versículo 9. Diz assim, portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a quedar e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Que coisa semelhante? Diz assim, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é ou que é de nenhum valor ou de nenhum proveito. Então, o que nós queremos que você tenha consciência? Deus está falando com o povo de Israel, os filhos de Israel que, a exemplo de todos nós, esse povo viu os milagres de Deus. Saiu do Egito, foi liberto da escravidão. Nós também fomos libertos da escravidão. Eles viram as dez pragas, eles passaram no meio do mar vermelho, eles comeram carne que Deus mandou do céu, pão que desceu do céu, água que saiu da rocha. E nós temos sido testemunhas vivas do que o Senhor Jesus tem feito no nosso meio. Então, ninguém pode dizer assim, ah, eu ainda não vi o poder de Deus. Se você não viu na sua vida, com certeza você viu alguém que experimentou o poder de Deus. Então, fazendo um paralelo, nós verificamos que o povo de Israel, o povo de Israel deixou o Senhor, trocou o Senhor por outros deuses. Coisa que os pagãos não fizeram naquela altura. Os pagãos não trocaram os deuses, mas o povo de Israel trocou os deuses. Pelo que não eram deuses, trocou a glória de Israel pelos deuses desse mundo. E muitos pastores, não só da igreja universal, mas de todas as igrejas, têm deixado a glória de Deus, que é a sua salvação, têm trocado Jesus por um prato de lentilha, por dinheiro, por condições de conforto material, ou por um prazer com a mulher, ou um prazer com o homem, ou têm trocado Jesus por uma satisfação transitória. e isso tem acontecido. Esposas que se corrompem, que se prostituem, maridos que se prostituem, que adulteram, que roubam, que faz isso, que faz aquilo, etc, etc, etc. Isso tem acontecido no nosso meio. Por que que isso tem acontecido? Por que que hoje acontece o mesmo que aconteceu nessa época com o povo de Israel? Por que que tem acontecido? Tem acontecido porque o pastor ou a esposa não tem, não tem dado valor a sua salvação. Não tem colocado a sua salvação como prioridade na sua vida. Prioridade na sua vida. Tem considerado as ofertas que o mundo oferece, que o diabo oferece, mais importante do que a sua salvação. Quer dizer, tem trocado o seu senhor pelas ofertas que o mundo tenha oferecido. Isso tem sido uma realidade em todo o mundo. Uma realidade nas outras igrejas, e na nossa, infelizmente, também, entre alguns tem acontecido isso. Então, o que que acontece? Quando nós falamos na grandeza de Deus, quando nós falamos, mencionamos o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso, ainda assim, por mais, por maiores e mais expressivos que sejam os adjetivos, em relação a Deus, nós não temos, nós não temos uma ideia real da grandeza de Deus, porque nem a Bíblia é capaz de ter palavras para demonstrar a grandeza de Deus. Nem a Bíblia, nem os autores sagrados. Eles falam da grandeza de Deus da forma como eles sabiam, da forma, com as palavras que eles tinham. Nós tampouco temos palavras capazes de exprimir a grandeza de Deus. Você olha para os céus e vê a imensidão do infinito. Como é que você vai traduzir essa glória, essa majestade? Não existe palavra. porém, quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, quando a pessoa tem uma experiência, teve uma experiência com Deus, nasceu da água, foi parida pelo Espírito Santo, essa é a palavra, parida, nasceu do Espírito Santo, então, aí sim, ela tem acesso a uma tênue, a uma, a uma noção da grandeza de Deus. Uma noção da grandeza de Deus. Uma noção, apenas uma noção, que lá fora, ninguém tem, ninguém tem, só quem nasceu do Espírito, pode realmente ter essa noção da grandeza, da glória de Deus. Jesus disse que ninguém conhece o pai, senão o filho. Só o filho conhece o pai. E a quem o filho quiser revelar. Então, para nós, foi revelado o pai, pelo filho, foi revelado o pai. O filho de Deus, nos revelou, essa, salvação, e, a glória do pai, do eterno pai. Isso aconteceu comigo, e com certeza, deve ter acontecido com você. Então, quando nós olhamos, a grandeza de Deus, quando nós meditamos, imaginamos a grandeza de Deus, não há palavras para exprimir, não há como você explicar isso. Mas nós sabemos que Deus, é muito, é infinitamente grande. Agora, quando nós, citamos, olhamos, valorizamos, damos importância, a grandeza de Deus, a glória, a majestade do Altíssimo, então, nós podemos perceber o seguinte, só chegam, até ele, ou só conseguem, ficar com ele, aqueles, que realmente, são dele, de fato, e de verdade. Então, na caminhada, conforme nós falamos, domingo passado, para se chegar, até, a grandeza de Deus, que é a salvação, que é a eternidade, para você chegar, a ser coluna, no templo do Altíssimo, para você chegar, e viver a eternidade, com o Altíssimo, você passa pela peneira, todos passamos pela peneira, todos somos peneirados, e somente aqueles, que se entregam, de corpo, alma, e espírito, somente aqueles, que se dão, somente aqueles, que dizem, olha, para mim, esse mundo, é uma porcaria, esse mundo, é um vaso, cheio de cocô, eu não quero saber, dessa porcaria, de mundo, para mim, o que vale, é a minha salvação, só que, essas pessoas, que prezam, que priorizam, que guardam, que tem esse, temor no coração, é que realmente, chegam, até lá, os que, os que são, mais ou menos, os que, estão, indefinidos, entre o mundo, e, o Senhor Jesus, e a sua salvação, esses, ficam para trás, e, é por essa razão, que muitos, do nosso meio, tem saído, quantas reuniões, eu já fiz aqui, e falei a mesma coisa, olha, muitos, que estão aqui, conosco hoje, amanhã, estarão do lado de fora, vocês, são testemunhas disso, muitos de vocês, são testemunhas, tem sido testemunha disso, quantas, e quantas vezes, nós fizemos reunião aqui, falando, falamos a respeito disso, então, por que, que nós estamos trazendo, esse assunto, à baila, por quê? Por que, que nós estamos falando, de um assunto, que, óbvio, mas, eu já fui batizado, com o Espírito Santo, poxa, eu vivo uma vida, inteiramente, dedicada, a Deus, amém, graças a Deus, mas, não é porque, você foi salvo, você, está salvo, que você, vai, é, diminuir, o ritmo, ou, vai, afrouxar, na sua, salvação, com respeito, a sua salvação, muito pelo contrário, se você, conquistou, se você, está salvo, mais, uma razão, para você, vigiá-la, cuidar, dessa salvação, Jesus, disse, vigiai, e orai, quer dizer, a oração, é importante, mas, a gente, tem que vigiar, Israel, as muralhas, de Israel, e as cidades, naquelas alturas, eram cercadas, por altas muralhas, não é só Jerusalém, que tinha altas muralhas, não, Jericó, tinha muralhas, então, as cidades, antigamente, eram, guardadas, protegidas, por altas muralhas, e os portões, se fechavam, à noite, para não, serem invadidas, mas, em cima, das muralhas, tinham, as torres, de vigia, a torre, de vigia, tinha que manter, gente, ali, 24 horas, por dia, diuturnamente, hoje, nós temos, nas cidades, as grandes cidades, os grandes países, o Brasil tem, as torres de vigias, que são feitas, através de satélites, tudo, o que é, valioso, tudo, que é precioso, tudo, que tem, que tem razão de ser, é guardado, o que é mais precioso, é guardado, com vigília, há seguros, de carros, de casa, de joias, de tudo, as empresas, as grandes empresas, tem, um sistema, de segurança, a torre de vigia, ora, minha amiga, meu amigo, não há nada, mais, importante, na sua vida, do que a sua salvação, nada, mais importante, na minha vida, do que a minha salvação, por que, que eu estou falando isso, porque, as pessoas, estão, banalizando, a salvação, as pessoas, estão lá, banalizando, a fé, vem na igreja, ficam na igreja, muitas esposas, caso, nós temos encontrado, esposas, noivas, que estavam, preparadas, para casar, mas, manifestaram, ou, falaram mentiras, tentaram enganar, para se casar, e muitas, conseguem se casar, mesmo enganando, e depois, o pastor, tem que carregar, uma mala, uma mala, sem alças, e cheia de pedras, ainda por cima, molhada, e cheia de lodo, e não sabe, o que fazer, essa é a realidade, como é que eu vou fazer, agora? Por que? Porque, não vigiaram, porque, o auxiliar, solteiro, não vigiou, ou então, porque, ela não vigiou, e casou, com um rapaz, que, que, tinha, aparência, de homem de Deus, o fato, é que, quando, a pessoa, é, como se diz, quando a pessoa, quando, a pessoa, que nasceu, de Deus, quando, ela, resvala, quando, ela, toma, um passo, em falso, quando, ela, desvi, desfoca, a sua visão, com respeito, a sua salvação, é muito difícil, ela, preservá-la, é como, nós temos, falado, quando, quando, eu, quando, converti, quando, eu, o, nascimento, com o Espírito Santo, eu, tinha, vontade, de morrer, parece, um, um, paradoxo, como, que, eu, vou, querer, morrer, depois, de, conhecer, Jesus, porque, eu, queria, garantir, a, minha, salvação, eu, queria, garantir, a, minha, salvação, e, quando, eu, me, casar, eu, queria, uma, pessoa, de, Deus, que, mantivesse, que, me, ajudasse, que, me, suporte, para, minha, salvação, eu, não, me, casei, para, ter, uma, mulher, eu, não, me, casei, para, ter, uma, família, eu, não, me, casei, para, ter, um, prazer, eu, me, casei, para, dar, apoio, a, minha, salvação, uma, vez, que, nós, entregamos, a, nossa, vida, para, Jesus, tivemos, o, encontro, então, isso, não, saiu, mais, de, dentro, de, nós, não, saiu, de, dentro, de, mim, então, você, quer saber, porquê, tantas lutas, nós, passamos, porquê, que, nós, gememos, sofremos, urramos, de, dor, e, sobrepujamos, sabe porquê? Porque, eu, não, queria, perder, minha, salvação, só, só, isso, eu, eu, nunca, tirei, os, olhos, da, minha, salvação, eu, nunca, desfoquei, os, da, minha, salvação, quando, muitos, bandidos, saíram da igreja, e falaram besteiras, e falaram horrores, a nosso respeito, ó Deus, eu, 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 tive discernimento, que, o diabo, queria, que, eu, ficasse, com, mágoa, deles, para, que, então, perdesse, a, salvação, na, mesma, hora, dobrei, meu, joelho, ó Senhor, eu, perdoo, e, eu, peço, que, o, abençoe, fulano, e, beltrano, e, etc, então, se, eu, vivo, eu, vivo, hoje, em, função, da, minha, fé, em, Jesus, isto é, da, minha, salvação, o, que, eu, puder, evitar, para, correr, risco, de, perder, a, salvação, eu, vou, evitar, os, lugares, que, eu, frequentar, os, lugares, que, for, se, eu, puder, evitar, de, ir, a, certos, lugares, certos, programas, de, televisão, de, assistir, ou, de, entrar, em, em, certas, páginas, da, internet, então, eu, vou, evitar, por quê? Porque, eu, quero, guardar, minha, salvação, porque, eu, que, cedo, ou tarde, eu, vou, partir, desse, mundo, e, se, eu, prezo, a, minha, salvação, com, uma, menina, dos, meus, olhos, como, tesouro, escondido, o, tesouro, que, eu, achei, escondido, do, qual, eu, vendi, tudo, e, continuo, vendendo, tudo, desfazendo, de, tudo, para, mantê-lo, comigo, então, vale a pena, então, as lutas, até mesmo, o meu trabalho, porque, qualquer, pastor, nas, nas, minhas, condições, nessa, atual, condição, 68, anos, quase 70, bom, agora, vocês, que, são, novos, vão em frente, vão a luta, vão continuar, tem gente, aí, que, toma conta, e, eu, agora, descansar, não, não, não quero descansar, porque, se, se, eu descansar, o que, que, vai acontecer, eu, vou, procurar, me, ater, com, outras, coisas, que, vão, com, certeza, diminuir, o calor, da minha fé, então, eu, vou continuar, trabalhando, eu, vou continuar, trabalhando, eu, vou continuar, trabalhando, pelo resto, até o último momento, da minha vida, por quê? Porque, no que eu, estou trabalhando, eu, estou ativando, exercitando, a minha fé, e, eu, não, vou, deixar, de vigiá-la, se, estiver, trabalhando, entendeu, o que, estou falando, sim, ou, não, então, o, pastor, o, da igreja universal, é, um, trabalho, difícil, duro, mas, um, trabalho, que, não, somente, faz, ganhar, almas, para Jesus, mas, sobretudo, preserva, a salvação, do pastor, preserva, a sua salvação, preserva, a sua salvação, porque, a sua salvação, a minha salvação, é, a maior glória, de Deus, neste mundo, não, nada, mais, glorioso, neste mundo, no universo, do que, a nossa salvação, para Deus, se, Deus, é, glorioso, para nós, nós, somos, gloriosos, para Ele, e, quando, nós, o, trocamos, pela glória, desse mundo, nós, estamos, trocando, a glória, nós, estamos, trocando, a glória, eterna, por, pela glória, desse mundo, que foi, oferecida, pelo diabo, a Jesus, foi, oferecida, quando, Jesus, foi, provado, e, o diabo, levou, ao, pináculo, do templo, e, disse, olha, tudo isso é meu, e te darei, se prostrado, me adorares, quer dizer, se me derem glórias, se me derem glórias, entretanto, o diabo, não leva as pessoas, não tem levado pessoas, ao pináculo, do templo, não, mesmo lá embaixo, no vale, elas, estão, trocando, a glória, por um prazer, sexual, por uma traição, por uma, por um adultério, por um roubo, por um automóvel, por uma casa, por uma porcaria de bem, que esse mundo nos traz, um bem, bem material, que fica por aí, que, o bem material, fica, qualquer coisa material, fica por aí, mas, a nossa alma, não, você tem entendimento disso, o incrédulo, não tem entendimento disso, o incrédulo, não, não tem entendimento, do futuro, da glória de Israel, o incrédulo, só tem, entendimento, do futuro, neste mundo, não do mundo vindouro, mas, você não pode dizer, o mesmo, você não poderá, jamais, se desculpar, diante de Deus, nós, não poderemos, nos desculpar, diante de Deus, porque, nós sabemos, há uma convicção, dentro de nós, a glória de Deus, está dentro de nós, nascemos, do Espírito Santo, a glória de Deus, está dentro de nós, então, se o marido, vai, se o marido, vai embora, e, não quer, não liga, para, a glória, que está dentro de si, eu, a mulher, que é de Deus, vai continuar, vai ser fiel, se a mulher, for embora, não quiser, a glória de Israel, trocá-la, por um prazer, lá fora, o marido, que é de Deus, não, eu vou manter, a minha salvação, não importa, não importa, o que o mundo, oferece, tudo é porcaria, tudo é vaidade, tudo passa, tudo, tudo acaba, eu não sei, se você, só para você, ter uma ideia, não sei, se você, já experimentou isso, e isso serve, é uma coisa, insignificante, mas, serve para você, pesar, para as outras, demais coisas, quantas vezes, você, você teve desejo, o sonho, de comprar, uma coisa, adquirir, uma coisa, um relógio, ou um automóvel, ou, um terno, ou uma roupa, um sapato, bonito, ou, um objeto, um objeto, que fascinou, os seus olhos, e você, com muito, sacrifício, muito, labor, você comprou, aquela, aquele objeto, e você, levou para casa, e você, por favor, ou uma mulher, Obrigado.